E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, nós vamos hoje entrar no terceiro capítulo, cujo título é Fótons e Fluido Cósmico. Vamos ver o que é fóton? Então, fótons são aquelas partículas elementares bem simples que compõem a luz. E ele vem com um subtítulo intitulado Estrutura da Luz. Clerc Maxwell, centralizado nos estudos do eletromagnetismo, previra que todas as irradiações, inclusive a luz visível, pressionam os demais corpos. Olha que interessante a gente pensar que a luz pressiona. Muito interessante, porque luz é matéria, a questão é essa, meus amigos. Esse entendimento, e a gente fica pensando nesses estudiosos, a grandeza espiritual deles, com certeza trazendo ideias que custaram para alguns até a perda do prestígio, a dúvida quanto à sanidade mental, mas esse olhar adiante. E continua André Luiz falando. Observações experimentais com um jato de uma lâmpada sobre um feixe de poeira mostraram que o feixe se acurvou, como se impelido por leve corrente de força. Semelhante corrente foi medida, acusando insignificante percentagem de pressão, mas o bastante para provar que a luz era dotada de inércia, que é, na verdade, a variação da velocidade. Então, os físicos eram defrontados pelo problema. Quando Ashton, estruturando a sua teoria da relatividade, no princípio do século XX, chegou à conclusão de que a luz, nesse novo aspecto, possuiria peso específico. Isso implicava a existência de massa para a luz. Como conciliar, então, vibração e peso, onda e massa? Intrigado, o grande cientista voltou às experiências de Planck e Bohr e deduziu que a luz de uma lâmpada resulta de sucessivos arremessos de grânulos luminosos e relâmpagos consecutivos a se desprenderem dela por todos os lados. Pesquisadores protestaram contra a assertiva, lembrando o enigma das difrações e das interferências, tentando demonstrar que a luz era constituída de vibrações. Einstein, contudo, recorreu ao efeito fotoelétrico, pelo qual a incidência de um raio luminoso sobre uma película de sódio ou potássio determina a expulsão de elétrons da mesma película, elétrons cuja velocidade pode ser medida com exatidão e genialmente concebeu os glânulos luminosos ou fótons que, em se arrojando sobre os elétrons de sódio e potássio, lhes provoca o deslocamento. Com tanto mais violência, quanto mais concentrada for a energia dos fótons. O aumento de intensidade da luz, por isso, não acrescenta velocidade aos elétrons expulsos, o que apenas acontece ante a incidência de uma luz caracterizada por oscilação mais curta. E aí a gente vê uma outra questão dos saltos quânticos. É uma expressão muito usada atualmente, nessa década de 2010, 2020, se falou muito disso, pelo crescimento até da física quântica, do conhecimento da física quântica, do estudo da física quântica. A teoria dos saltos quânticos explicou, de certo modo, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos. No átomo excitado, aceleram-se os movimentos e os elétrons que lhe correspondem, em se distanciando dos núcleos, passam a degraus mais altos de energias. Efetuada a alteração, os elétrons se afastam dos núcleos aos saltos, de acordo com o quadrado dos números cardinais. Isso é, de 1 para 2 no primeiro salto, de 2 para 4 no segundo, de 3 para 9 no terceiro, de 4 para 16 no quarto, e assim sucessivamente. Na temperatura aproximada de mil graus centígrados, os elétrons abandonam as órbitas, que lhes são peculiares, em números sempre crescentes. E se essa temperatura atingir cerca de 100 mil graus centígrados, os sátomos passam a ser constituídos somente de núcleos despojados de seus elétrons satélites, vindo a explodir por entre choques, altíssimas temperaturas. E aí vamos pensar, gente, que a André Luiz não está falando isso para mostrar conhecimento, não. Ele está formando aqui um campo, uma base para a gente daqui a pouco começar a entender as questões espirituais, as questões da mediunidade. Então ele vai partir de uma concretude, de um conhecimento adquirido, para a gente começar a pensar no outro. Então é interessante, eu não sou física, a minha área não é essa, mas mesmo assim pensar nisto me dá uma ideia de uma grandeza e até de um deslocamento de foco, de foco, que é muito interessante para a nossa mente, para a nossa compreensão. E ele coloca, reportamos-nos, pois, a escala de excitação dos sistemas atômicos, vamos encontrar a luz, conhecida na Terra, como oscilação eletromagnética. em comprimento médio de onda que nasce do campo atômico, quando os elétrons, erguidos a órbitas ampliadas pelo abastecimento de energia, retornam às suas órbitas primitivas, veiculando a sua energia de queda. Se excitarmos o átomo com escassa energia, apenas se alterarão aqueles elétrons da periferia, capazes de superar facilmente a força atrativa do núcleo. Compreenderemos, portanto, que quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, determinando a emissão de onda mais longa e, por esse motivo, identificada por menor energia. E quanto mais para dentro do sistema atômico se verifica o salto, tanto mais curta e, por isso, de maior poder penetrante a onda exteriorizada. E aqui eu vou pensar um pouquinho, vou trazer uma questão moral acerca da lei de Deus. Olha só, gente. Essa lei de Deus está na consciência. Quanto mais distante do núcleo, dessa lei, mais comprido será o salto e vem uma onda mais longa e menor energia. Quanto mais para dentro do sistema atômico se verifica o salto, quer dizer, eu vou trazer na parte moral, quanto mais eu me identifico com a lei de Deus, quanto mais eu ouço a minha consciência, a onda é mais curta, vai ter maior poder penetrante e maior energia. É para a gente pensar, e a gente sabe que quando a gente se afasta do bem, quando a gente se afasta do verdadeiro, há um amolentamento, há uma perda de energia. Quanto mais eu estou vinculado ao bem, mesmo que sofra, mesmo que doa, mais energia eu vou ter. Porque eu estou de acordo com a lei e, por incrível que pareça, maior será a minha possibilidade de ser feliz. E ele vai, então, falar para nós do efeito cômpito. Buscando um exemplo, verificaremos que a estimulação das órbitas eletrônicas externas produzirá luz vermelha, formada de ondas longas, enquanto que o mesmo processo de atrito nas órbitas que se lhe seguem na direção do núcleo, originará irradiação azul, formada de ondas mais curtas. E a excitação nas órbitas mais íntimas provocará a luz violeta de onda ainda mais curta, quer dizer, quanto mais próximo ao núcleo, maior a energia. Continuando-se a progressão de fora para dentro, chegaremos aos raios gama que derivam das oscilações do núcleo atômico. em todos esses processos de radiação, o poder do fóton, quer dizer, da energia luminosa, depende do comprimento da onda que se manifesta, qual ficou positivado no efeito cúmpito, pelo qual uma colisão provocada entre fótons e elétrons revela que os fótons, em fazendo ricochete no entrechoque, descarregam a energia, baixando a frequência da própria onda e originando assim a luz mais avermelhada. E ele então vem trazendo para nós a fórmula de Bublé. A evidência do fóton vem enriquecer a teoria corpuscular da luz. Entretanto, certos fenômenos se mantinham à margem, somente explicáveis pela teoria ondulatória que a ciência não aceitara até então. Foi o estudioso físico francês, Louis de Bruglia, que compareceu no cenário das contradições, enunciando o seguinte princípio. Compreendendo-se que as ondas de luz, em certas circunstâncias, procedem à veição de corpúsculos, por que motivo os corpúsculos de matéria, em determinadas condições, não se comportarão à maneira de ondas. E olha que coisa interessante é esse pensamento da mutabilidade, da transição, do sempre movimento. Na verdade, nada é estático. E vamos pensar na nossa vida, meus amigos. Muitas vezes eu penso assim, ah, está paralisado, minha vida parou, está assim mesmo. Não, meus queridos. Tudo é movimento. Tudo é expansão. Tudo é progresso. Tudo é possibilidade. E ele continua falando assim. E acrescentava que cada partícula de matéria está acompanhado pela onda que a conduz. Suportando hostilidades e desafios, devotou-se a minuciosas percrições e criou a fórmula para definir o comprimento da onda conjugada ao corpúsculo. Entendendo-se desde então que os elétrons arremessados pela válvula de Hodgson, quando originam oscilações curtas, aproximadamente 10 mil vezes mais reduzidas que as da luz, são transportados por ondas tão curtas como o raio-x. E aí a gente vê, né, o grande esforço para passar uma ideia. E aí vamos pensar do grande esforço dos espíritos superiores para nos convencerem de algo que está na natureza, mas que por nós passa por uma observação incompleta. E assim, amigos, estamos pelas ondas queridas fraternas da Rádio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz, nesse momento, estudando a obra Evolução e Dois Mundos. Estamos no capítulo nono, desculpe, no nono programa do capítulo terceiro, que fala sobre fótons e fluido cósmico. E ele continua nos falando agora no subtítulo Mecânica ondulatória. Físicos distintos não se sentiam dispostos a concordar com as novas observações de T. Bruglia, alegando que a teoria se mostrava incompatível com o fenômeno da difração e pediam que o sábio lhe fizesse ver a difração dos elétrons, de vez que não admitiam a existência de corpúsculos desfrutando propriedades que a seu ver era exclusivamente característica das ondas. É muito interessante isso, né, gente? E aí a gente vai aprofundando o que ele está querendo chegar ao fluido cósmico universal. Então, quando eu divido ondas e quando eu divido corpúsculo, eu ainda estou em modificações desse fluido. Eu não estou na noção do fluido. E aí, a ciência, né, parou, a ciência oficial, os físicos pararam nesses dois aspectos. E o De Bouguer, ele consegue ver um tanto além. E aí ele tem que provar. Vamos lá. Pouco tempo decorrido, dois cientistas americanos projetaram um jato de elétrons sobre um cristal de níquel e registraram a existência da difração de conformidade com os princípios de De Bouguer. Desde então, a mecânica ondulatória instalou-se na ciência em definitivo. Mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. O mundo material como que desapareceu, dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções sem se misturarem. O homem passou a compreender, enfim, que a matéria é simples vestimenta das forças que o servem nas múltiplas faixas da natureza e que todos os domínios da substância palpável podem ser plenamente analisados e explicados em linguagem matemática, embora o plano das causas continue para ele endevassado, tanto quanto para nós, as criaturas terrestres, temporariamente apartadas da vida física. Então é isso, né? É aquilo que a gente não consegue ver, pegar, divisar, mas não deixa de existir. É aquilo até que eu não compreendo, mas por isso não deixa de existir, porque está na natureza. E nesse momento a gente vai para o último subtítulo desse terceiro capítulo que André Luiz intitulou Fotos e Fuito Cósmico e o último subtema é Campo de Einstein. Conhecemos a gama de ondas, sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos fótons. Não ignoramos que o átomo é um remoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo. Informamos-nos de que a energia ao condensar-se surge como massa para transformar-se depois em energia. Entretanto, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Até agora, temos nomeado esse terreno indefinível como sendo éter. Contudo, Einstein, quando buscou impregnar-lhe as propriedades indispensáveis para poder transmitir ondas características de bilhões de oscilações com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula, porquanto, as qualidades de que essa matéria devia estar revestida não são combináveis e concluiu que ela não existe, propondo abolir esse conceito de éter, substituindo pelo conceito de campo. Campo, desse modo, passou a designar o espaço dominado pela influência de uma partícula de massa. Para guardarmos uma ideia do princípio estabelecido, imaginemos uma chama em atividade. A zona por ela iluminada é-lhe o campo peculiar. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu fulcro de acordo com certas proporções, isto é, tornando-se um meio, um quarto, um oitavo, um sexto, sem revelar o valor de fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, porque, em teoria, o campo ou região da influência alcançará o infinito. E aí, aqui o exemplo é bem fácil, uma chama, o que está mais próximo vai estar mais iluminado, mas a distância, à medida que vai aumentando, vai sendo menor essa questão. Mas ele diz, nunca chega a zero, por quê? Porque os nossos olhos perceberão até o limite, o limite da nossa visão, mas com certeza vai muito mais além e outros seres perceberão essa mesma questão. E aí, a gente começa a pensar nessa situação do campo. essa questão do campo, esse campo eletromagnético, esse campo que é formado. A nossa atuação, vou colocar o campo que é formado, por quê? Vamos pensar pelo nosso pensamento que é luz? Vai ser um meio, um quarto, um sexto, mas nunca vai ser, não há aquela questão do pensamento inocente. Sempre será captado por um ser. e a gente começa a pensar o potencial que cada um de nós é. E quem é o espírito? Uma chama, um clarão, se quiserem dizer, não está falando assim no livro dos espíritos? Então, essas chamas e clarão somos nós, meus amigos. E vamos pensar no nosso campo de influenciação. E aí, André Luiz vai encerrando dizendo assim, a proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica na tentativa de analisar mais apuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou o hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Então, é esse ponto que os espíritos chegaram e trazem para nós, para o nosso entendimento. E que ainda a ciência não conseguiu chegar totalmente a essa conclusão. E aí, meus amigos, alguns falam assim, ah, mas esse programa de hoje foi muita ciência, foi muita coisa que eu não entendo. Bem, o que a gente pode entender? Primeiro, somos luz. Todos nós somos luz. Espírito, ah, mas eu não sou iluminado, eu sou espírito de luz. Na verdade, eu não estou falando aqui em evolução, não. Eu estou dizendo que o espírito é uma luz, é uma chama, é um clarão, conforme a gente quiser falar. Essa é a definição da doutrina espírita. E nós temos um campo de atuação. Meus queridos, a gente tem que pensar muito sobre isso. Porque muitas vezes a gente está tendo dores, está tendo aflições, está tendo pressões. E eu acho que é uma questão externa. Externa. quando na verdade parte de um princípio interno que é esse campo que eu estou criando à minha volta. E como é que eu crio esse campo? Como é que eu potencializo? Eu tenho que começar a verificar, a fazer inventário. O que que eu estou pensando? Qual é o foco na minha vida? Qual é o meu foco? Quais são as minhas aspirações, as minhas metas? Como é que eu consigo analisar, digerir, perceber o que está acontecendo no meu caminho? Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu me relaciono com as pessoas? O que que eu atraio? O que que eu desejo? Como é o meu julgamento em relação às minhas próprias atitudes? Porque muitas vezes, meus amigos, eu entro no processo de autodestruição, então eu diminuo essa chama, eu diminuo essa luz. É a hora em que eu começo a viver sem brilho, sem vontade, a minha vontade enfraquece. e a partir daí eu começo a criar um campo de melancolia, um campo de desistência, um campo de má vontade. e como eu posso viabilizar isto? Melhorar essa questão? Lembremos-nos de Jesus, quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não por mim. E lembra que a gente falou, que a gente leu, que quanto mais próximo do núcleo, mais força eu tenho? E quem é esse Espírito que vem revelar a lei de Deus para a gente? Jesus. Então, quanto mais eu me aproximar dos ensinamentos de Jesus, da vibração de Jesus, do pensamento de Jesus, mais força eu terei. E que força é essa? É o brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. É esta a grande proposta que todos nós recebemos através da doutrina espírita, através do evangelho de Jesus, através dos amigos espirituais que vêm generosamente nos estimular. E a partir daí, o nosso campo será um campo mais favorável, será um campo de atração do melhor, do mais útil, do mais belo, do mais feliz. então que a gente pense nisto, que a gente viva isto, né? Que a gente, a partir dessa base, a ciência, gente, a gente tenha a paciência de conquistar esse patamar melhor, de robustecer o nosso campo. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira Estudo das Sobras de André Luiz. Estudo das Sobras